Olá, eu vou fazer para vocês uma apresentação de gramática, para isso vamos usar a caixa de gramática que já vem, é um pouco mais avançada essa caixa de gramática, é a caixa de gramática que vem artigo, substantivo, adjetivo e verbo, certo? As caixas de gramática no total são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito são oito caixas de gramática e elas vão avançando à medida que as crianças vão aprendendo outros elementos gramaticais Eu vou mostrar para vocês como que se usa essa, tá certo? Aqui nessa parte da caixa nós colocamos as frases que as crianças vão fazer a análise e aqui vão as palavras Nas escolas Montessori existem jogos de cartões, tem jogos de cartões de artigo, jogos de cartões de substantivo jogos de cartões de adjetivo e assim por diante Geralmente cada jogo tem mais ou menos umas seis palavras por jogo, tá certo? Como eu não tenho jogos de cartões em língua portuguesa, então eu fiz aqui à mão mas para que vocês tenham uma ideia do que, como que faz essa análise Então vamos supor, nós vamos apresentar para a criança assim, vai vir tudo assim Nós apresentaríamos assim para ela, com as frases aqui e já os cartões e as palavras, cada uma em seu respectivo lugar, né? E nós vamos pedir para que ela analise essa frase, o gato preto Mia Ela retiraria, né? Aqui a frase do gato preto Mia Colocaria aqui mais ou menos Vamos fazer assim para que vocês possam ver O gato preto Mia E ela tem que procurar cada uma dessas palavras da frase Então ela vai procurar aqui primeiro no artigo Vai achar aqui o Depois aqui no substantivo vai achar o gato Adjetivo vai achar o preto E o verbo vai achar o Mia Tá certo? Dá para ver aqui O gato preto Mia Depois que ela já fez essa parte com as palavras Então ela tem que associar com os símbolos de gramática Que eu tenho aqui ao lado Então o, o é um artigo É o triangulinho azul Gato, substantivo Triângulo preto Preto é um adjetivo É o triângulo azul mais escuro Mia é um verbo Que vai representado pelo círculo vermelho Tá certo? E aí já estaria feito a análise gramatical Então diríamos que O gato preto Mia O artigo, gato substantivo Preto, adjetivo Mia, verbo Vamos dar agora um outro exemplo para vocês Com essa frase A motocicleta grande acelera Então Tem que imaginar que tem vários cartões aqui, tá? Não vai ter só um Porque senão seria muito fácil Então a criança pegaria aqui Bom, primeiro ela pegaria a frase Coloca a frase aqui na mesa E aí começa a pegar as palavras A Motocicleta Grande Acelera Então, agora vamos fazer O estudo morfológico Da frase Ok? A Artigo Motocicleta Substantivo Grande Adjetivo Acelera Verbo A É A A A A A Obrigado.